Se você quer aprender um pouco mais sobre a poda do maracujazeiro, fica nesse vídeo que nós vamos te ensinar. Hoje nós estamos aqui na cidade de Conselheiro Pena, com o Jota, um produtor referência no cultivo de maracujá. E nós vamos estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre a poda drástica, a poda de renovação do cultivo. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuário. Pessoal, então hoje nós vamos estar mostrando para vocês aqui um pouquinho da poda de renovação, como que ela é feita e quando ela deve ser feita. Aqui a gente está com uma lavoura nova, está com quantos meses esse maracujá? Quase cinco meses. Quase cinco meses, ele está começando a soltar a cortina dele agora. A incidência de praga nele está muito pequena, a incidência de doenças está muito pequena. Então é uma planta bem jovem, mas a gente sabe que à medida que essa planta vai crescendo, vai formando a coluna de folha dela aqui, ela vai ficando mais adensada. E a gente começa a ter uma série de problemas, para controle de praga, para controle de fungo, doenças. E aí a gente tem uma solução que ela pode salvar a sua lavoura ou até prolongar a vida dela um período a mais. Né, Jota? Isso. Aqui no meu plantio eu estou adotando essa medida. Colher duas safras sem a poda e para você colher a terceira produção, efetuar uma poda drástica. A gente faz uma poda drástica e aí a gente consegue renovar a lavoura, né? E depois dessa poda drástica a gente consegue ficar, produzir mais uma safra, mais duas, como que seria? Aí vai depender da qualidade do seu solo, né? Se você não tiver nenhuma doença de solo que você conseguir manter uma planta por mais tempo. E também é a experiência, né? Isso vai depender do zelo, do cuidado de cada produtor. Se você conseguir produzir um fruto de qualidade, você pode estar continuando. Isso não quer dizer que você vai precisar de arrancar rápido. Mas se você fizer a experiência e mesmo que produziu, às vezes nós produzir uma fruta, né? Que não tem uma qualidade para o mercado, aí eu não acho muita vantagem, né? Eu, no meu caso hoje, eu acho vantagem pelo fator de eu trabalhar exclusivo para a indústria, né? Então eu não sou um produtor de maracujá de mesa, eu sou um produtor de maracujá para a indústria. Então, mesmo se eu produzir um fruto que ele não tem uma característica muito bonita, mas for um fruto que tiver uma qualidade de polpa boa, para mim está atingindo o resultado que eu preciso. Então, pessoal, a gente volta a falar aqui e lembrar que não é regra. A gente está falando aqui de manejo, de experiência, dando dicas. E você deve adaptar aí no seu cultivo, na sua realidade. Pessoal, então a gente está em uma planta aqui que a gente vai mostrar como seria feita essa poda. Posteriormente, a gente vai estar mostrando uma planta já podada, tá bom? Para vocês verem como que fica e aonde que deve ser feita. Chega mais perto e pode mostrar, Jota, para a gente qual o ramo que eu devo cortar, como que eu devo cortar. Esse é o ramo principal, o ramo primário, esse aqui é o ramo secundário. E o produtivo principal são o ramo terciário que pode ver que já está emitindo algumas frutas aqui. Após esse plantio, ele já ficar velho, já vai ficar uma rama totalmente fechada, vai ter muita praga, vai ter doença. Então, é viável você fazer uma poda para tentar pelo menos mais uma colheita no mínimo. O modo que eu fiz a poda, eu saltei uns dois parzinhos de folha, tá vendo? Um ou dois par de folha e efetua a poda, mais ou menos nessa posição, porque aí vai sair um broto no pezinho da folha aqui, mais fácil, vai renovar a cortina. Com um broto novo, sadio, né? E você efetuando a poda, a planta ela vai ficar toda rala. Então, você vai conseguir eliminar todos os tipos de praga, de inseto que tem nesse plantio, né? Não vai facilitar bastante. Então, a poda que a gente está se referindo, a poda drástica, a poda de renovação, né? A gente vai, pelo que o Jó está falando, que a gente vai deixar em média de 15 a 20 centímetros, né? Deixando duas a três gemas de crescimento aqui, né? Onde saem as folhas e podar do ramo secundário. E só para explicar, né, Gustavo, o pessoal é o seguinte. Na primeira safra, né? Saiu o ramo secundário aqui. Aí, vai produzir maracujá. Aí, esse ramo vai ficar, né? Você podou ele lá embaixo, aí, normalmente, vai crescer um broto aqui. Certo. Aí, esse broto vai crescer, vai dar flor, vai descer. Vai crescer mais broto. Só vai crescendo. Na medida, esse ramo, ele vai ficando aqui dentro. Alguns vão começar a secar com o tempo. Aí, só vai crescendo. Vai sair broto sempre na parte de baixo, na parte de cima da carreira. Vai sair nos brotinhos, né? Com determinado tempo, vai crescendo. Com isso, a carreira só vai engrossando. Mas, isso vai virar o quê? Morada. De pragas. De pragas. Morada para os insetos. O acro. Exatamente. Que ele comece, principalmente, no eixo, aqui, nas plantas mais velhas. Como você vai conseguir matar um acro, se você vai ter um diâmetro de um metro, né? De torcer, né? Aqui na planta vai ficar muito difícil. O percevejo, né? Que é o principal aí, o vilão, né? Que aborda os frutos. Então, aí vai ter muito lugar para esconder num plantio muito fechado, né? Exatamente. E o custo de pulverização, um monte de obra para controlar, isso aumenta muito. Por isso que a gente tem dado essa opção da poda drástica. Agora, a gente vai aqui, vai mostrar uma poda, umas plantas que já foram podadas. Para vocês verem como fica. E, posteriormente, elas vão ficar novamente igual a essa planta aqui. Pessoal, então, aqui nós já estamos, aqui, perto de uma planta que ela já foi podada. Tem quantos meses que essa planta foi podada, Jota? Essa tem aproximadamente um mês, né? Um mês, né? Trinta dias. Então, a gente vê que ela foi podada drástica. Foi retirada todos os ramos secundários dela, né? Que estavam os ramos da cortina, que a gente fala secundário, o ramo que está descendo. Então, foi cortado. A gente percebe aqui o tamanho que ele deixou. E a gente já percebe que já está vindo os brotos, ó. E pode falar um pouquinho para a gente, Jota, do que você tem percebido aí dessa poda? O desenvolvimento dela, como está a saída? É muito rápido, né? Esses, após um mês de poda, já pode ver o tamanho que estão os ramos. Na hora que esse ramo atingir uma medida aí de 50, 60 centímetros, vai começar a emitir, né? Os primeiros botões, botão floral. E você vai ter uma produção nova, com os ramos novos. Então, o ideal, da agora para a frente, é manter o controle, né? Os preventivos, para manter o controle dos insetos. E por ser uma planta que fica mais arejada, automaticamente você vai ter um custo menor de mão de obra, né? Um custo menor em geral de utensílios, né? Isso. Então, pessoal, a gente está vendo aqui como que ela fica. Dá dó, né, de cortar uma planta bonita, que é a que está grande, né, Jota? Isso. Mas o manejo é preciso para que você possa prolongar a vida útil aí da sua lavoura, para que você possa continuar colhendo, sem ter que fazer um plantio novo, né? Sem ter que renovar o plantio todo de uma vez, né, Jota? E algo interessante, não radicalizando, né, a gente não está querendo passar uma ideia que seja regra, né? Isso vai depender de cada produtor, vai depender do seu manejo na sua localidade. Às vezes, para você, não compensa você colher, assim, duas produções depois de uma poda. Às vezes, compensa, né, uma que você, né, colher para mim já é o suficiente, né? Como eu trabalho com produção exclusiva para a indústria, então, para mim, compensa, né? O tempo que eu vou estar erradicando esse plantio, se eu conseguir pelo menos mais uma produção nele dessa forma, né, para mim é bem viável, né? No meu caso, para mim, compensa pelo menos uma produção, né? Às vezes, para a pessoa, vai compensar duas, né? Isso aí vai depender de cada um, né? Isso é uma ideia que a gente está aderindo aqui, né? É uma das observações que você tem que ter na tomada de decisão. Vou fazer a poda de renovação ou vou renovar meu plantio? Mortalidade de planta na sua área. Você teve muita mortalidade de plantas? Vai compensar ele renovar o plantio, né, Jota? Agora, como a gente tem essa área só aqui que não teve muitas plantas com mortalidade, compensa, sim, fazer a poda para colher mais uma, duas safras aí, sim, né? Isso aí. Então, pessoal, a gente queria deixar essa mensagem para vocês aí. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir, deixar nos comentários aí alguma pergunta que você tem ou sobre alguma cultura que você quer ver, alguma curiosidade. Ajuda muito o nosso canal a desenvolver. E este é mais um vídeo aí da nossa série do Maracujazeiro, né? Onde a gente vem apresentando dicas, histórias, vem apresentando também a parte técnica do manejo. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.